Senhor, f Spring a Minha Mãe Eu sou povo, finto fundo o cê Eu sou bengado, e fico bem vi 수도 sailors Förissonos, que estavam pegando bem Me chamar, todo dia, mas eu posso ser Me chamar, aquele bom é meu Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu Eu sou o meu, eu sou o meu Eu sou o meu, eu sou o meu Eu sou o meu, eu sou o meu, eu sou o meu Eu sou o meu, eu sou o meu Eu sou a minha vida, me cantou de tudo Vamos, 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 vamos Bora, vem, vem, vem E hoje é que eu vou lá, e agora é que eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.